A gente volta assistindo um trecho do DVD da banda Balança Eu, que nasceu na comunidade maloca em 2005 e criada por Alberto Marcelino e Papu do Gil, pra tocar músicas próprias e clássicos sergipanos, tá? As referências são nordestinas e nestes 17 anos já foram lançados 5 CDs, entre eles dois DVDs autorais, quatro clipes e diversas músicas autorais A gente vai curtir agora! 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 A gente vai curtir agora!